Música Primeiro, obrigado pela presença. É um prazer estar aqui no nosso 16º Workshop. Novamente, obrigado Vivi. Muito obrigada pela presença de todos. Eu vou ensinar um pouco das técnicas de chocolate e tentar facilitar um pouco a forma de você preparar em casa. Então aqui para começar o primeiro processo do ganache, a gente vai utilizar o nosso cooktop de indução. Então o que acontece? O chocolate ao leite normalmente é mais adocicado e a acidez do maracujá vai fazer com que tenha um equilíbrio maior, um azedinho de coco. Música Então vamos, vamos derreter esse chocolate então. O grande diferencial é que ele tem um painel Easy Touch, onde eu não tenho necessidade de botão. Então só de encostar o dedo eu já consigo bem mais fácil. E também algumas outras questões como o próprio grill. Lembrando que a temperatura do chocolate é tempo, temperatura e movimento. Então eu vou fazer a parte do movimento aqui, tá? Então eu espalho o chocolate para ele aderir à temperatura mais baixa da pedra e junto ele novamente. Dá para ver que o brilho e a textura mudaram bastante depois que a gente temperou ele, né? Música Temos mais uma pergunta aqui. É, o corante dourado ele é vendido em pó, né? E aí você coloca no rum ou alguma coisinha ou ele é vendido em líquido? Não, eu uso em pó e daí eu uso algum tipo de álcool. Álcool de cereais, álcool destilado. Música 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 Música